No teu pensamento, sempre como amigo Se não vais deixar, leva-me o banco Pra quando precisar de ser triste, não quero Como querido que sempre vai estar Quando o dia que o fiz é chorar Teu irmão, companheiro e amigo Eu pratico sempre o seu riso Mas se um dia tivessem outro amor Até mesmo sofrer o que estou Pra dizer-te se vou te chamar Tu tens sempre para onde voltar Se mais deixar Se mais deixar Tu não é comigo